Boa tarde, o Tonei Fernando. Hoje acontece uma peneirada aqui no SESI Gravatas para selecionar 60 jovens atletas que vão participar do Campeonato Mineiro de Vôleibol. A ideia é formar três equipes com 20 jogadoras. E eu vou conversar com a Aline Antobel, uma das organizadoras desse projeto. A previsão é de que quantas atletas possam se inscrever, Aline? Bom, nós estamos aí com a expectativa que em torno de 1.500, 1.700 meninas compareçam aqui no SESI para estar participando dessa peneirada. São duas categorias, né? Exatamente, são duas categorias, a iniciante e a pré-mirim. E são atletas de escolas da Rede Estadual e Municipal de Ensino também. Como é que foi todo esse processo de convocação para que elas participassem do projeto? Correto. Bom, nós fizemos a seleção dessas escolas através de uma lista de escolas que tinham as meninas na faixa etária do projeto. Então, nós buscamos as escolas que tinham meninas estudando matriculadas de 10 a 13 anos, tanto da rede estadual quanto municipal e privada. Então, nós fizemos toda a divulgação nas escolas, nos poliesportivos, entre outros canais que atingiriam esse público. O primeiro passo é participar do Campeonato Mineiro e outros projetos virão pela frente, né? Exatamente, nós estamos com essa expectativa que dependendo do desenvolvimento desse projeto, nós possamos ter outros projetos aprovados e dar continuidade nesse trabalho. E vale ressaltar que o projeto começou hoje, quarta-feira, e segue até a próxima sexta-feira. Hilton Neivander, com vocês. Hilton Neivander, com vocês.